Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON 7 e tal, mas o Forza Horizon 4 definitivamente chamou muito a minha atenção. Mas o que eu vou trazer pra vocês hoje é que a maioria dos novos jogos da Xbox Game Pass já tá liberada e é um motivo a mais pra você assinar o serviço. A Microsoft parece que tá investindo cada vez mais no seu programa semanal Inside Xbox. No último programa ficamos sabendo de muitas novidades, inclusive os próximos games que se juntarão ao Xbox Game Pass no mês de outubro. Nesse último foram anunciados que 7 novos títulos chegariam ao Netflix dos videogames, que é a Xbox Game Pass, onde se destacou acima de tudo o Forza Horizon 4. No entanto, hoje, dia 2 de outubro, já é possível baixar e desfrutar dessa obra-prima que é o Forza Horizon 4. Pra galera que está assinando hoje, galera, já tem novos jogos adicionados, que é o Metro 2033 Redux, Wolfenstein New Order, LEGO Indiana Jones, Fleet Second, Shantai Genie Hero e Westerado. Além disso, um outro grande jogo pode entrar dentro do Xbox Game Pass. Cara, muita gente tá falando que é o PUBG e não sei não, e não sei não. Principalmente com PUBG aí, é bem provável, e é bem provável, que o PUBG vá pra Playstation 4, mas são rumores, tá, galera? Mas o que eu fiz com esse vídeo aqui, galera, é animar você que tá aí do outro lado, assinar o Xbox Game Pass. Principalmente, falo todas as vezes, que não é todos os vídeos que vocês assistem, que o Xbox Game Pass, principalmente pra galera que não tem grana pra comprar o jogo todo mês, vale muito a pena, meu amigo. Então corre e faça isso, tá? Lembrando que o LEGO Indiana Jones só tá na região da live americana, se você quiser baixar, tá bom? No mais, moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no Blog Ralé pra três vídeos ou mais todos os dias. Pra você que não me segue nas redes sociais, Facebook novo, Blog Ralé Oficial, Twitter, Instagram e Xbox Live, todos eles, Blog Ralé. Não esquece de me seguir e divulga o canal pros seus amigos aí, tá bom? Não é estamos juntos e misturados e Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abraço.